O presidente do Vila Nova, Hugo Jorge Bravo, convocou a galera para lotar o Oba nesta terça-feira contra o Atlético. Já o Adson Batista, presidente do Atlético, reconhece que a galera do Vila deve mesmo ir ao jogo. No entanto, minimiza os efeitos que a galera nas arquibancadas pode fazer no resultado do jogo, na maneira como vai se desenrolar a partida. E aí fica o questionamento para os comentaristas aqui da Sagres. Torcida, influencia até que ponto num jogo como este, Vila Nova e Atlético, que vale vaga na final do Goianão? A torcida faz a diferença em qualquer estádio. Imagina um torcedor fanático como é o torcedor do Vila Nova. Evidentemente que fará diferença a favor do Tigrão nesta terça-feira contra o Atlético no Oba. Historicamente, as equipes mandantes têm um aproveitamento igual ou superior a 60%. E isso, claro que tem a ver com a torcida. Imagina isso num torcedor fiel, presente como é o Vila Nova. Então terá influência positiva a favor do Vila. Agora o Atlético é muito experiente. É um time maduro que tem todas as condições de suportar a pressão, esse caldeirão, e sair classificado. Porque o empate dá a vaga para o Atlético, afinal. Mas evidentemente que a torcida fará como sempre fez a diferença no Oba. O torcedor não joga, ele não entra em campo. Ele motiva os jogadores. E isso tem um peso. O ser humano motivado, ele realiza melhor as suas tarefas. A psicologia já provou isso muitas vezes. Agora, quem vai resolver o problema do Vila Nova são os jogadores em campo. E eles precisam jogar muito mais do que no primeiro jogo. Porque no primeiro jogo, o placar não condiz a superioridade que o Atlético teve. O Atlético foi muito superior. E aí o Vila precisa entender que precisa marcar sem tomar gol para levar para os pênaltis. E essa é uma tarefa em que os jogadores precisam se determinar muito e entregar mais para poder conseguir. Contudo, o torcedor ajuda sim. A gente ainda não viu o time do Vila Nova jogar com o estádio Onésio Brasileiro Alvarenga lotado nesse campeonato. Se quer na Série B do ano passado, o Vila teve lotação total do seu estádio. Então é preciso a gente ter uma experiência para ver que tipo de reação terá o jogador colorado com a casa cheia. Tem jogador que assimila bem, tem outros que têm efeito contrário. Às vezes, se não tiver personalidade para encarar a torcida, dá errado. Quando você tem um time bom, depende de jogar no campo do adversário. Tanto que o Vila foi lá no Asciola e ganhou do Atlético por 2x0. O fator torcida não é decisivo para um clássico como esse. Isso aí é mais, é a determinação em campo, é a raça, é acreditar. Isso é que decide.